ultimin звучa Ah해안 Uuuh HáháháhY Háááháh!! Até aqui vai pegar a gente lá da Thena Há ah Lá que é de boa AAAAAH AAAAAH AAAAA Mata você Mori nahi E aí? Namin? Que coisa você está fazendo? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Blant! Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Rana! A espetinha! A espetinha! Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Coração E aí? Blood bank é rock tour, treatment, operation, and others will not be able to get back. Money is no problem. Banda é muito bom. Você pode falar de mim? A $1,000. Não está a pena. Não, 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 não... Não, não... Ele vai me dar um pouco, não... Ei, você não tem que ser feliz! Eu não tenho que ser feliz, meu irmão, meu irmão, meu telefone, ele vai dar um desfileiro. Minimum, não tem que ser feliz. Não, não! Quem vai fazer a telefone? Você vai ver a telefone? Você não tem que ser feliz? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah 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 Não, não, não. 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 não. não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não.